Mano, na moral, velho, isso dá uma cagada danada, velho E esse dia eu vi um vídeo aí de um brother Cara, olha ele da CBzinha, velho Passou na minha frente Vai tomar uma cortada na lata, só pra aprender Fala com guarda Olha mais aí, velho, mais um rolezinho Tá mais ou menos, danada, tá bom pra caraca, velho E aí, família Tudo de boa, velho Toda uma esquentada aqui, velho, nada danada Toda uma esticadinha aqui, velho Já queria aproveitar pra trocar uma ideia, né, velho Porque tem uma parada que eu gosto é ficar trocando ideia aqui com a galera do canal Mano, esse tema é foda, velho Esse tema é cabuloso, bicho Mas a gente precisa trocar essa ideia, né, velho Bicho Tem uma galera aí que, pô, tá chegando pra mim e falando Poxa, tô Quer dar uma acelerada aí na danada, velho Nunca andei de uma 600 e tal Pô, bicho, mas Cara, queria trocar ideia com você em relação a respeito Cara, eu aprendi uma parada, velho Desde pequeno Eu procuro colocar em prática Até hoje eu não tive problema com isso Devido a estar colocando isso em prática Mano, aprendi que tem três coisas que a gente nunca empresta, velho É, a mulher é o carro e a moto, bicho Mano, na moral, velho Isso dá uma cagada danada, velho E esse dia eu vi um vídeo aí do brother Cara, olha ele dessa vizinha, velho Passou na minha frente Vai tomar uma cortada na lata Só pra prender Na moral, eu já nem vim pra cá, velho Mas ele vai tomar uma cortada só Pra prender Vai Segura aí Vai cortar outro Mas, rapaz Hum Quietinho na minha de boa o bicho fazer onda Tá Aqui não, papai Hum Então Onde nós estamos? Repetiu a raciocina agora Ah, rapaz Então Moto, velho Carro A gente não empresta, bicho Porque Cara, eu vi um vídeo Que o cara pegou a moto do parceiro dele Pra dar um rolê, sabe E eles estavam andando junto, velho Vixe E o cara O cara tinha uma XJ também Igual a minha E ele pegou a 750 do amigo dele Opa, preferência Aí, velho Aí, velho Ele pegou a 750 do amigo dele Meu amigo Ele foi tentar fazer uma curva com a moto Devagar Não tava rápido, não Ele tava devagar, velho Não conseguiu fazer a curva Passou direto Caiu numa valeta Enfim Prejuízo da moto do amigo dele 22 mil reais Aí eu te perguntei Ele tinha dinheiro pra pagar? Não Não tinha O que ele teve que fazer? Ele teve que fazer uma rifa, velho Da moto dele Da XJ dele Pra poder pagar a moto do cara, velho A galera que curte o YouTube E tá sempre visualizando os vídeos Já deve ter visto esse vídeo aí Eu vou deixar na descrição Aqui desse vídeo Esse vídeo Desse acontecido Pra vocês verem Como é que foi uma queda boba 22 pau Aí eu te pergunto Já pensou Deu-me livre, Eduardo? Acontece isso Com a minha moto? Entendeu? Aí o que acontece São vários fatores Um O cara pode não conseguir pagar E não ter dinheiro Dois O cara pode também Não ter nenhuma moto Nenhum carro pra vender Pra pagar o conceito da moto Três Ainda perca a amizade De quem eu emprestei E o cara vai ficar puto comigo Porque eu também vou querer cobrar Porque eu não posso ficar no prejuízo Entendeu? Então, meu amigo Por favor, galera Por favor Meus amigos Meus brothers Cara Não me peçam isso Cara Eu nunca peço pra andar na mão de ninguém Porque eu sei que as coisas podem acontecer Pode dar um problema E, velho E eu não Tem uma coisa que eu não quero É problema pra minha vida E muito menos perder a amizade dos meus amigos Isso Não é ser egoísta Entendeu? Isso é evitar Um acontecimento Evitar algo que possa acontecer Entendeu? Então, mano Na boa Pelo amor de Deus Não fique triste comigo Não fique chateado comigo Entendeu? Mas, por favor Bicho Não me peça Pra andar na danada Por favor, velho Por favor, velho Não fique chateado Tá? Beleza, família? Não fique chateado, velho Chegando aqui no shopping Ah, vou dar uma acelerada no shopping, né, velho Toda vez que eu vejo que eu tenho que dar uma aceleradinha, velho No estacionamento que faz um barulho tão danado Pois é, família Mas é isso E a questão não é nem com a minha moto, entendeu? Evite pegar a moto dos outros Evite pegar o carro dos outros, velho Não pegue Porque, cara Isso pode fazer um problemão pra ti, cara Tu pode perder amizade por causa disso Entendeu? Cara, são várias complicações que você pode ter, cara Então Não peçam nada, cara Não prestar a dos outros, velho Vamos trampar Vamos conquistar, velho Vamos, vamos Entendeu? Às vezes o cara tá com dinheiro, moço Tá vendo? O cara tá com dinheiro bom guardado pra comprar uma moto Aí o cara vai pegar uma do outro Cai, quebra Tem que gastar o dinheiro que ele tá guardado Pra pagar a moto dos outros Já pensou o negócio desse, bicho? Como é que fica chato essa situação? Entendeu, família? Então Vamos evitar essa parada aí Tá, beleza? Porque é perigoso, cara E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui O vídeo dos caras aí Que eles tiveram que fazer a rifa pra vocês verem Que não é sacanagem minha que eu tô falando Vamos dar logo um grito aqui Ô louco, tchete Rapaz, essa bicha grita pra caramba E aqui dá um eco Parece até um cachorro gritando Parece até um leão gritando Isso, sei lá Onde é que a gente acha uma vaga aqui, velho? Tem uma vaga aqui Meu Deus, é pra tá logo Ah, aqui É nóis Valeu, família Fica com Deus aí Todo mundo, valeu